Aqui que fala, sou eu Miguel. Dessa vez, pessoal, é a terceira parte do meu vídeo do bolo. Aqui tem três partes. A primeira, a segunda e a terceira, porque eu quis... Não é um tanque, porque esse celular tá tirando. Então, se vocês quiserem, eu tô aqui com o meu amigo, que apareceu nessas duas partes, é o Sonic. É, minha amiga é o Sonic. Olha ele aqui. E pessoal, tudo bem? O que eu falo? Sou eu. O Sonic, eu falo. E eu vou participar. Chega, amiga. Fecha uma parte extra. Vai, filho. Não. Ele fez uma parte extra. Vai, amor. Faça. E se vocês quiserem... Você não vai gostar esse. Só se você gostar. Você não gosta de gostar, você tá pelado. Se vocês quiserem... Se vocês quiserem... O peladão ali atrás. Se vocês quiserem... Olha, eu sou o Sonic, e se vocês quiserem mais vídeos comigo, é só clicar aqui no joinha. e também se inscreve aqui no canal. Tá bom? Dá licença. Aqui tá a mãe, né? Que ela que fez o bolo. Já tá esquentando. Dá sua risa, Lu. Essa aqui é minha irmã. A Lu. Aquele lá que passou foi o meu pai. Meu pai. Meu, meu. Que é o Sonic que tá lá atrás de mim. Seu Miguel, você acaba isso aí, você tapa a margarinha e põe lá... De verdade. Ó. Se vocês quiserem... Você quer topar? Mas... Com essa oriça aqui, é só se inscrever no canal e falar que vídeo vocês querem. Nem. Quer topar? Porque eu vou fazer. Não. Não pode ser vídeo violento. Se ser violento, eu não vou fazer isso, não. Não pode ser muito violento. É minha. Assuma, papai. O GTA pode, porque é um jogo. Eu vou... Mas jogo violento demais eu não vou fazer. Então chega. Tá bom? Tá. Toma o TT, sim. Por favor, tá? Porque... Olha pra mim. Eu não posso fazer coisa muito violenta. Entendeu? Quem é esse? Então, eu tô isso aqui esperando essa coisa começar, né? Porque tá aqui. Ai, eu fiz errado. Peraí. Então, outra parte. As duas. É porque tá esquentando ali. Chega. Essa aqui é... Eu fiz mais vídeos, porque... aquele celular aí, ele fica pausa... ele fica atirando quando eu... eu pulo alguma coisa. Eu vou fazer o TT, eu quero. Ô, mãe, mas tá terminando aí? O quê? Tá terminando, boa? Calma. Porque senão ele vai ficar muito longo. Filho, é só você pausar. Então, você sabe o que acontece, né? Eu sei, pode pausar. Pode pausar aqui, porque os meus dedos estão assim. E eu já volto.